Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero dividir com vocês, em alguns vídeos que eu não sei exatamente quantos vídeos teremos, um pouquinho do conhecimento que eu adquiri referente a manchas de pele. Esses vídeos serão apenas, assim, a nível de conhecimento. Não é nada milagroso, dica, receitinha, muito menos, não é assunto, assim, de médico, sabe? É um bate-papo entre a gente mesmo. E, para começar, eu quero falar um pouco sobre o que são manchas de pele e por que ou como elas se formam. Quando eu falo em manchas de pele, refere-se a pele como um todo e não apenas manchas no rosto. Então, a gente possui as células que formam, que produzem a melanina, que é o que dá cor para a gente, né? Essas células são os melanócitos. Quando a nossa pele fica agredida, muito provavelmente esses melanócitos vão aumentar a produção de melanina. Manchas de pele nada mais é do que uma proteção que o nosso próprio corpo produz. Claro que a gente não gosta muito do resultado dessa proteção. Mas, assim, bem por cima falando, é isso mesmo. Por isso que quando a gente, por exemplo, sofre uma pancada, certamente vai escurecer ali aquele local. Isso porque a pele irritou. Ou então, quando uma espinha cura. Saiu a espinha, mas ficou a manchinha. Isso porque tinha uma lesão ali na pele. Curou e aí a pele produziu muita melanina ali no local e ficou a mancha. O mesmo acontece quando a gente se expõe ao sol por um longo período de tempo. Mesmo com proteção solar. Ou até mesmo quando a gente fica na sombra, que seja, mas ainda em contato com aquele mormaço, aquele calor. A pele também pode vir a escurecer e ficar manchada. Ou então, quando a gente usa, por algum motivo, um produtinho que ficou forte para a nossa pele. Seja um produto de corpo, seja um produto de rosto, independente. Mas que a nossa pele rejeitou. Irritou ou ficou avermelhada ou deu algum tipo de bolinha. Ou então veio a escurecer. Isso também é uma agressão para a nossa pele. Ou ainda quando a gente faz um procedimento estético. Vai a algum lugar e faz um procedimento estético. E pode resultar ali em uma pele um pouco mais lanchadinha. Certamente essa pele se sentiu agredida. E novamente os nossos melanócitos entraram em ação e produziram melanina. Com a finalidade de proteger aquele local ali. Então assim, hoje, só para a gente entender assim, muito por cima mesmo. E de uma maneira bem simples falando. Que é como eu gosto que as pessoas falem comigo. É preciso cuidar para não ter uma pele irritada. Gente, isso que eu falei aqui, cuidar para não ter uma pele irritada. Vai ser muito importante para alguns tópicos que virão ainda.